A instalação de câmeras de segurança pode ser uma solução para reduzir a criminalidade em São José da Lapa, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Com o crescimento do chamado vetor norte da capital, o número de ocorrências tem crescido na cidade. Marcos é dono de um supermercado em São José da Lapa. Ele conta que desde 2010 o local já foi assaltado três vezes, prejuízo de 40 mil reais e a permanente sensação de insegurança. Tenho dois filhos e fico muito preocupado, onde eu tomei essa atitude de deixar minha casa, fechar minha casa e morar em outro município. Este ano, São José da Lapa sofreu em média um crime violento a cada três dias. O crescimento da região e as muitas rodas de fuga possibilitadas pelo município são apontadas como as principais causas do aumento da criminalidade. O que está situado na região metropolitana de Belo Horizonte, então a gente tem infelizmente problemas envolvendo marginais de Belo Horizonte, então de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, eles vêm e cometem um crime na cidade de São José da Lapa e conseguem evadir, de certa forma, com certa facilidade. A PM conta com cinco veículos e 24 policiais para atender uma população de 23 mil habitantes. O prefeito cobra a ampliação dessa estrutura, mas a principal demanda do município é a instalação de câmeras de monitoramento em pelo menos 26 pontos estratégicos da cidade. Com a câmara olho vivo, sim, vai ser monitorada, então a ação vai ser imediata e enfim, vamos eliminar de vez essa preocupação da comunidade. Eu já estive com o secretário Romulo Ferraz, ele já garantiu que está fazendo os estudos e nós somos muito confiantes que vamos conseguir essas câmaras para São José da Lapa. O Estado tem que pensar a segurança pública de forma global, principalmente o Estado, com essa grande expansão do vetor norte, trouxe o desenvolvimento para cá, um aumento exagerado da população, assim, geométrico, então tem que ter ações. Romulo Ferraz, citado pelo deputado Rogério Correia, é o secretário de Estado de Defesa Social.